Eu gosto muito da proposta da exposição, um olhar contemporâneo dos jovens e valores de Minas. Eu acho que as micro-revoluções diárias têm muito a ver com o que a gente faz no programa, que é passar um olhar no outro todo dia sobre as coisas, sobre o outro, sobre a gente mesmo, sobre a nossa comunidade, sobre um objeto e esse objeto que está a virar obra, ressignificar. E eu acho que tem um olhar muito generoso, sobretudo dos jovens, que a gente percebe aqui nessa exposição. A obra, você é parte da obra? É parte da obra. E o que você pensou, assim, para se inspirar? Eu pensei muito mais na história dos móveis mesmo, que eles vieram do lixo e acompanha mais essa história de regenerar os móveis, recriar eles de outra forma, como anti-arte, tipo, dar outra vida para eles. Aí eu resolvi fazer parte da obra através dos meus pensamentos, que da obra é cultura da matéria, porque eu pensei que ele tinha um valor, eu falei assim, eu vou me fazer como papel de obra, de obra-prima, eu vou ser a alma do homem. E no meio dessa peça eu vou sair de dentro da roupa e vou me fazer como a alma dele, jogando por ele, para mostrar o estado que ele passou antes e trazer de volta a vida para ele. Eu acho que a arte mudou tudo na minha época. Antes, acho que, principalmente, a exposição, porque antes eu era muito inconstante, um dia eu queria ser médica, eu queria ser jornalista, e aí na arte eu encontrei meu caminho, assim. Eu acho que ela é uma pessoa melhor, de diversas formas, a maneira de encarar o mundo, a maneira de ver o mundo, eu acho que mudou muito. Espero, com a exposição, que a gente consiga, na verdade, provocar, sabe? Que as pessoas tenham vontade de começar a pensar em fazer revolução, mas revolução, pequenas revoluções, micro-revoluções, dentro de si mesmo, dentro de casa, na comunidade. Nossa aula chamou a vida de gado, a gente fez uma crítica sobre cantarismo e consumismo, aí a gente usou a representação de uma vaca, de forma alusória, para representar essas pessoas que seguem as coisas sem pensar, porque o gado é uma coisa que vai e simplesmente faz. O Valores é um evento muito importante, é um evento que está no nosso calendário, desde o início do programa, começou em 2006, então essa é a nossa sétima exposição, e a cada ano com, de novo, a cada ano com novas obras, novas histórias, e principalmente muita, muita, principalmente muita doragem e muita personalidade mesmo dos jovens que estão novos.